E aí galerinha, boa tarde, são 17 horas, hoje é dia 16 de abril de 2015, estamos aqui no estado da Bahia, na cidade de Planalto, na BR-116, passando aqui o perímetro urbano de Planalto, uma pequena e modesta cidade da Bahia. O viagem está tranquilo, embora bastante pesado, com média de 480, 550 km rodado, evidente que eu paro cedo, que nem ontem a gente parou, acho que era sete e pouca, então, se tocasse até umas 10, 11 horas, dá para fazer uns 600, 700, mas é, não compensa, não há necessidade e a gente vai se programando, sabe que vai descargar só segunda-feira ou não, adianta você ficar se matando na estrada aí, vai chegar lá, vai ficar parado, né? Então, vou equilibrando, que daí chega lá, já chega no dia de descarregar, na hora de descarregar. Faltam ainda, ó, acho que mil e pouquinho, mil e pouquinho. Km para chegar no cliente, a 27 graus. Ô, moleque, pare, rapaz, não faz essas besteiras, não. Por isso que eu digo, trecho urbano, você tem que estar toda a vida ligado, pô. Não há vontade de comer uma pamonha. O cara passar com o carrinho de pamonha ali, fumaciando ali. Uma pamonha bem queitinha, fresquinha, se recheada de queijo, vai bem, né? Senão, uma pamonha doce, se recheada com goiabada e queijo, também é bom, né? Acho que vão comer uma pamonha, bicho. Planalto, Bahia. Vamos dar um pause aqui, daqui a pouquinho eu volto aí com poções. Acho que vamos dar uma pernoita ali em poções mesmo. Eu não gosto de ser lá embaixo, lá em Jiquiê, lá, porque... Não sei, ali diz que é muito perigoso pra caminhão, ficar ali parado aqui nesse poço ali. Então, acho que vou ficar aqui por cima. Que depois dessa descidão mesmo, né? Se só larga aqui de poções aqui, vai parar lá embaixo em Jiquiê. Rapidinho, tá lá. Olha, e seus gordos? Só de ver aqueles caras correndo ali já cansou minhas pernas. Ai, ai. Olha lá, o poções é 21 quilômetros. Vou atentar a minha amiga Liliana lá pra ela vir pra dar uma pamonha pra mim no poço ali. Vamos ver se ela vai vir ali. Acho que ela dá aula de noite. Porque ela não vai... Não vem não, porque se fosse de dia até dar, mas ela dá aula à noite. Com a professora. Parar lá e... No posto de reforço ali no Planalto. Em poções. Tomar banho, descansar. Chega por hoje, né? Ih. Essa estrada pesada. Parece que a gente tá cagando o negócio das costas. Pra cança pra caramba. Amigo Cícero aí, ó. Um abração, Cícero. É, você mesmo. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Galera que tá curtindo aí os vídeos aí. Por isso que eu digo, a vez você faz, dá um salve, o vídeo vai ficando pra trás. Aí a pessoa não entra, não vê e depois fica perguntando. Ô, você não mandou um salve pra mim? Você não mandou um salve pra mim? Não mandou um abraço pra mim? É que a vez seu vídeo vai se pergando pra trás, né? Não dá pra deixar ali. Já falaram pra mim fazer um vídeo por dia e deixar o vídeo uma semana. Mas aí, pô, daí fica ruim, né? Fica uma semana o mesmo vídeo ali. Mas o vídeo tá aí. É só procurar, né? Galera do YouTube aí, ó. Dá uma olhada aí antes de perguntar. Ô, Jair faz vídeo pra regular espelho? Jair faz vídeo pra... Como que funciona o freio motor? Jair faz vídeo como é que vascula a cabine? Tem tudo aí, galera. Já tem... Praticamente fiz vídeo de tudo um pouquinho. Então dá uma procuradinha nos vídeos mais antigos aí. Os vídeos novos aí tão com bastante visualizações. Mas tem vídeo antigo aí que não tem nem 300 visualizações. Nem 400. Os novos aí é mil, mil e poucos. Cada por dia. Então dá uma olhadinha nos antigos aí. Os tutorial aí. Tô tentando organizar uma playlist ali pra pôr os vídeos. Pra ficar mais fácil pra achar. Mas tem vídeo de tudo um pouquinho aí. Desculpa. Essas retas aqui, rapaz, nossa. Que nem mulher sem curva. Só dá sono. O sol aí já tá se pondo. E aqui o sol cai. Escurece imediatamente, viu? Não fica aquele meio termo, não. Caiu o sol, é... Puf, apagão. Vai dormir ali em Poço, acho que ali é mais fresquinho, viu? É alto, é quentinho. Diz, vai e joga a polícia pra fora. Eu quero que eu me passei ali na ambulância. É, tô 85, rapaz, viu? Pra quem você quer andar uma milhão a mais que isso? Já tá colada na minha traseira. Empurrando ali, ó. Um duro de céspedeiro pra ultrapassar. Eu, vou falar a verdade. Eu não acho que um cara desse tem... Ah, deixa eu falar nada. Mas pra mim, um cara desse não é muito profissional, né? O cara dá a 15 centímetros da tua traseira e... Tentando, empurrando, querendo passar de qualquer jeito. Se eu tivesse a 40 por hora, 30 por hora, mesmo assim não seria... Não justificaria, mas eu tô... Eu tô 85 por hora, tô até além do que permite a via aí, que é 80. Se eu baixar pra 80 aqui, ele sobe por cima de mim. Tem que ter calma, galera. Pista simples, tem que ter calma. Uma hora sobra um tempinho e você passa. Não adianta você ficar colado. Colado na traseira é uma roleta russa. Muito perigoso. Nunca ande colado. Nunca ande colado. Muitos acidentes se dão porque a pessoa anda colada na traseira do outro. Não ande colado. É muito perigoso. Procure manter a distância. Tenha distância. Porque você tem visão do que tem na frente. Dá pra você ultrapassar com segurança. Dá pra você ultrapassar e fazer com segurança. Sempre dentro da responsabilidade. Às vezes a gente faz umas cagadas aí também. Dá umas erradas aí. Às vezes é... É erro por que acontece. Não, agora de jeito que erra é consciente. Sabendo que tá fazendo errado. Porque eu digo que às vezes a gente erra, que às vezes você vai ultrapassar. Já falei isso de diversas vezes em vídeo. Às vezes você vai ultrapassar num lugar ali e vem vindo uma moto lá, um milhão por hora, um automóvel. E às vezes você se apura tudo. Às vezes você passa aí. Faixa que não pode ultrapassar. Você passa. Você tem segurança. Tá vendo que nem aqui. Você vê lá no infinito. Tem um caminhão aqui a 60, 30, 40 por hora ali. E você tá vendo. Ah, não. Eu não vou passar porque a faixa é dupla. Não permite ultrapassar. Claro que não permite. Por isso que eu digo. Faço o que eu digo. Não faço o que eu faço. Só que se você tem segurança. Você tem conhecimento. Sabe. Tem habilidade. Pra isso você acha que dá de passar. Você passa. Quem que não ultrapassou numa faixa contínua? Quem? Vai dizer que nunca ultrapassou. Só que você tem que saber. Tem que ter consciência. Cada um, cada um. De preferência. De preferência não. É necessariamente. Obrigatoriamente. Obedecer a sinalização. Porque onde tá dizendo que não pode. É porque você normalmente não tem visão. É perigoso. Por isso se. Se coloca a faixa que é proibido ultrapassar. Persegue. Mostra. Chegando já aí quase. Galera. Um abraço. Fui.